Uma tarde dedicada a esclarecimentos por parte das diretorias de dois institutos da Unesp e questionamentos daqueles que estão querendo mudança. O começo da semana foi conturbado na Universidade Estadual Paulista devido a discussões a respeito de problemas com a concessão das bolsas de 2018. De acordo com os estudantes, o entraço, nome dado ao protesto realizado no restaurante universitário, foi feito para reivindicar os resultados do processo seletivo dos auxílios socioeconômicos de permanência estudantil, que ajudam os alunos a se manterem na cidade. Para os diretores, o fórum é uma oportunidade para que universidade e estudante consigam falar a mesma língua. O que a gente fica um pouco preocupado não é a importância dessa mobilização, mas a gente se preocupa um pouco pela forma. A nossa única preocupação é que a gente possa estar dialogando e que a gente saiba fazer isso de uma forma onde a gente consiga se ter, apesar de uma situação política muito difícil no país e também no estado, a gente precisa preservar também na universidade um espaço de tranquilidade, apesar de tantas dificuldades, de calma. Ao todo, 120 vivem nas moradias. Do total, apenas 12 conseguiram renovar o benefício. A ideia da realização desse fórum é dar transparência aos programas e auxílios que a Universidade Estadual Paulista tem para os estudantes que têm dificuldade e vulnerabilidade socioeconômica hoje em dia. Então, nós vamos apresentar aqui a série de auxílios que nós podemos oferecer e as regras que são utilizadas, que os alunos devem cumprir para atender aos requisitos dos auxílios de vulnerabilidade socioeconômica.